Hoje em dia começa com a desarticulação de duas quadrilhas que roubam caminhões em São Paulo. Em menos de 12 horas, em duas ações diferentes, a polícia prendeu dois homens acusados de aplicar o golpe do falso frete e um suspeito de participar do sequestro de três caminhoneiros. A nossa repórter Ana Paula Neves traz os detalhes agora dessas ações ao vivo. Como é que os investigadores chegaram nesses sequestradores, nesses criminosos, Aninha? Conta tudo pra gente, um bom dia pra você! Oi César Filho, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo no Hoje em Dia. Essas quadrilhas já eram investigadas pela polícia, mas com poucos avanços, até que essa situação mudou. E como? Vamos falar de um dos casos primeiro. Esse homem que foi preso, ele foi com informações repassadas por uma das vítimas, um caminhoneiro que foi sequestrado, foi vendado. Só que ao ser levado pro cativeiro, lá chegando, retiraram essa venda dos olhos dele. E esse caminhoneiro conseguiu identificar ali, olhando pelos vitrôs, alguns pontos de um bairro que ele conhecia. Quando ele foi liberado, ele falou na delegacia, lá pros policiais, olha, eu acredito que tenha ficado em um cativeiro num bairro tal. Os policiais voltaram até esse bairro e lá encontraram um dos criminosos, que seria o vigia desse cativeiro. Cativeiro, inclusive, onde ficaram pelo menos três caminhoneiros reféns ali por algumas horas. Um dos caminhoneiros reconheceu esse homem como vigia, esse caminhoneiro teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. E como é que esse bando agia? Bom, um cuidava dos sequestrados, dos caminhoneiros sequestrados, enquanto outros integrantes retiravam o dinheiro das contas bancárias das vítimas, vendiam a carga que estava no caminhão e levavam o caminhão para o desmanche. Então, assim agia essa quadrilha. As investigações continuam, porque só um homem foi preso desse bando aí. No outro caso, duas prisões aconteceram horas depois, devido a informações de uma pessoa, uma testemunha, que viu uma situação suspeita acontecer ali na frente dela. Um caminhoneiro tinha combinado um frete com clientes, supostamente, só que esses clientes eram ladrões. Quando esse caminhoneiro chegou ao endereço marcado, os ladrões anunciaram ali o assalto e se dividiram. Dois entraram no caminhão e um terceiro pegou esse caminhoneiro, colocou num carro e levou para um outro endereço. Essa pessoa que viu tudo, avisou a polícia, passou a descrição do caminhão e começou uma perseguição. Os policiais conseguiram intervir ali e prender esses dois bandidos que estavam no caminhão. Ficavam negando que tinham participação com qualquer tipo de crime, embora estivessem ali com o documento do dono do caminhão. Mas aí o telefone de um dos bandidos toca. Quem era? O comparsa. O comparsa estava com esse caminhoneiro sequestrado. Os policiais então disseram, olha, prendemos os seus dois colegas aqui, liberte o caminhoneiro. E assim o fez esse bandido. Esse então que estava com o caminhoneiro segue foragido e os outros dois que estavam no caminhão, perseguido pela polícia, foram presos. A vida dos caminhoneiros está dura, viu Cesar Filho? Cada vez mais difícil. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Aninha, conversando recentemente com um importante delegado aqui de São Paulo, ele me disse que os criminosos têm cativeiros fixos aqui na Grande São Paulo. Ou seja, quadrilhas diferentes utilizam o mesmo local com o objetivo de praticar o sequestro, exigir dinheiro em troca e tudo mais, além do roubo de carga. Eram 17 os cativeiros, mas hoje esse número deve ter aumentado consideravelmente em virtude do crime também ter subido bastante nas estatísticas. Obrigado pelas informações, Ana. Um ótimo dia para você e para todos em São Paulo.